Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje esse vídeo é um pouco diferente. Eu tenho certeza que as palavras que irei deixar aqui podem lhe ajudar muito. Principalmente se você quer evoluir na sua profissão ou você quer evoluir no seu hobby. Tenho certeza que essas palavras irão lhe ajudar muito. Você sabe que uma realização requer muito esforço. Ou seja, você terá que abdicar de alguma coisa ou separar algum tempo, ou seja, algumas horas do seu dia para que isso se realize, certo? Pois muitas pessoas mencionam o sucesso dos outros como sorte. Ou uma vocação. Mas esquecem da parada mais importante que é o esforço, a dedicação, a determinação. Eu quando comecei a tocar guitarra, comecei a me interessar pelo estudo, eu fiz escolhas na minha vida. Pois eu tinha 14, 15 anos, no começo da minha adolescência. E nesse início, como eu não tinha internet, o que eu tinha? Eu tinha amigos, onde eu jogava bola na rua, soltava pipa, andava de bicicleta. Nos finais de semana, eu tinha uma festinha, onde eu tinha uma gatinha, não sei o que. Então, eu fiz algumas escolhas na minha vida. Então, enquanto meus amigos estavam nas festas, andando de bicicleta, jogando bola na rua, eu estava estudando. Talento, ou seja, eu coloquei isso como meta na minha vida. E ali veio o meu grande esforço e dedicação. Ou seja, talento, ele aflora apenas com o estudo, de horas, horas e horas. Não adianta você ter talento se você não tiver estudo. O estudo te engrandece em qualquer área. Seja em parte de medicina, de uma advocacia ou na música, certo? Não importa a profissão. O estudo te engrandece. Então, você tem que fazer uma escolha. Se você quer evoluir ou se você apenas fica colocando desculpa. Ah, eu não tenho tempo. Eu não consigo. Eu não posso. Então, a primeira ideia é você organizar a sua vida e seguir uma meta. Seguir o seu sonho com muito esforço e com muita dedicação. Todo começo é muito complexo, certo? Mas você começa colocando uma pedrinha aqui, outra pedrinha aqui, outra pedrinha e assim por diante. Cada pedra vai precisar da anterior para se sustentar. Essa metáfora que eu acabei de mencionar é que você deva estudar o seu instrumento por etapas. E não pular, não tocar elementos que se tornam impossíveis agora para você. Nunca pule essas ideias. Pois você precisa de um alicerce forte para que você venha colher os frutos no seu futuro, certo? Então, é muito importante que você tenha um planejamento no seu estudo. Todo estudo, todo esforço, toda dedicação, às vezes chega um ponto que você não aguenta, certo? Que você acha que você nunca vai conseguir. Pois você está lá repetindo, repetindo os exercícios e parece que a evolução não vem. Mas acredite, ela está vindo. Uma das coisas que você faz a vida inteira, e ainda você vai fazer isso por muitos e muitos anos, que é o ato de caminhar, andar. Quando você está andando, algumas vezes você tropeça ou até você cai. Mas você levanta e continua andando. É assim que você tem que levar os seus estudos. Quando ele não está dando certo, quando você erra. Errar é humano, certo? Todos erram. Grandes músicos, todo mundo erra. Então, não pense que eu não erro. Pois quando eu faço um vídeo para você, ele já foi gravado. Mas quantas vezes eu tive que gravar o vídeo? Quantas vezes eu tive que repetir? Quantas vezes eu errei? Para que ele saísse do jeito que ficasse interessante. Pois são os tropeços da vida. Agora, imagine só. Você está andando, você cai, você não vai levantar mais. Não, você levanta e segue a tua vida. E no teu instrumento é a mesma coisa. Você errou, parece que as coisas não acontecem, não faz mal. Levanta e segue adiante. E tenha certeza que todo o seu estudo e toda essa dedicação, com certeza, você irá colher no futuro. E esse futuro pode ser próximo ou um futuro constante, mas com certeza ele irá chegar. Então, você viu que tudo o que você venha a querer na sua vida não é apenas um dom, não é apenas um talento, e sim esforço e dedicação. E você faz o seu futuro. Então, não deixe o futuro se perder de você. Faça com ele que você domine e que você ponha metas e que você conquiste o seu planejamento. Então, é isso aí, meus queridos, um grande beijo no coração de todos vocês. Espero que essas palavras tenham lhe ajudado, pois é isso que eu levo da minha vida e é dessa maneira que eu penso. Beleza? Então, é isso aí. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto